Foram publicados nesta quinta-feira os detalhes de como vai funcionar a transição do sinal de TV analógico para o digital aqui no Brasil. A migração começa em 2016 e vai até 2018. O Distrito Federal e os municípios do entorno são os primeiros a fazer a mudança. Uma das condições para que o sinal analógico seja desligado é que pelo menos 93% dos domicílios de cada cidade estejam prontos para receber o sinal digital. Para ajudar a população mais pobre, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai distribuir conversores para famílias inscritas no Bolsa Família. A Anatel também é responsável por fazer uma campanha de esclarecimento sobre essa mudança pelo menos um ano antes do início do processo.